A ideia é que nós possamos circular pelo país, percorrendo as 27 capitais brasileiras, com equipes do Ministério da Cultura, técnicos e dirigentes das mais variadas áreas do Ministério, para compartilhar informações sobre os diversos mecanismos de fomento à cultura que o Ministério da Cultura tem e opera. Legenda Adriana Zanotto